Olá, tudo bem? Mais uma vez, que legal, você aqui muito bom, gostei o Benício está para lá, chegou agora aqui Benício, senta aqui para você sair um vídeo vai lá do outro lado e vê se o seu irmão está saindo um vídeo senta aí, cabeça aí a gente está saindo um vídeo? tá então vem cá e senta ah, rapaz então vem cá bora, eu comprei um doce que está aqui dentro eu vou dar um pedacinho para cada um para vocês provarem o que vocês acham que tem aqui dentro? eu acho que é um doce é um doce, mas que doce que é? é doce de doce de caramelo caramelo? e você, o que você acha que é? não, eu não sei esse aqui é doce de rapadura rapadura eu sei você conhece a rapadura? eu não sei você não conhece eu conheço eu conheço eu sei que conheço porque eu acompanhei semana passada eu te dei e você gostou não gostou? mas essa aqui é diferente mas a mamãe deu você comeu também? a mamãe deu deu? ah e você comeu? essa aqui é diferente daquela rapadura essa aqui olha que bacana olha só passou um ratinho aqui e comeu um pedaço aqui olha só não era ratinho não é uma gatinha que passou aqui com certeza você sabe de quem que é essa gatinha que comeu esse pedaço aqui? não olha quem você acha que é? eu aposto que é sua avó só pode ser sua avó eu estou guardando a rapadura aqui para fazer o vídeo é olha só essa aqui tem amendoim no meio olha que delícia eu não gosto de amendoim não gosta de que rapaz? eu não gosto de amendoim tem certeza? hum 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 não gosto de tudo eu não gosto de amendoim foi rapaz? eu não gosto de muito se você não gosta se você costra aí foi rapaz? é gostoso rapaz você disse que você é bobo é bom hein? olha sempre gostinho olha que delícia hum eu estou querendo provar olha 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 uma cédula de vinte uma cédula de quanto? de vinte deixa eu ver de duzentos duzentos? de duzentos olha 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 legal deixa eu ver agora nós estamos feitos eles vão fazer notas de duzentos para nós agora gostou né? isso não é nota não é dez cédula essa é grande as querdas chão ali não posso me comer A gente tem que dar óleo e a gente tem que fazer o doce. Fala a verdade, é uma delícia, não é? É. É uma delícia, mas eu não posso, porque eu estou comendo isso. Por quê? Porque eu não tenho que fazer o doce. Eu tenho que fazer o doce. A gente tem que fazer o doce? Ah, entendi. Você quer fazer o suspiro, não é? É, tem doce. Ou seja, é o fruto, seu irmão? Leve, vida, periculo de neném, vamos lá, neném. Vamos fazer amanhã. Tem tudo aí. Tem tudo aí. Hum, hum, hum. Viu só, gente? Tem que ter boa que não gostava e está adorando. A ratinha que passou aqui e roubeu um pedaço para o doce. É ratinho ou gatinho? É ratinho ou gatinho? Não tem ideia. Quem você acha que deu meu pedaço aqui? É sua avó, rapaz. Eu sei. Pergunta essa para ela. Eu sei. Mas você não quer perguntar a sua avó, não? Não estou. Está com medo? Oi, gente. Tchau. Até o próximo doce, hein? O próximo doce é o próximo vídeo. Até o próximo é vídeo, não é doce. O próximo vídeo? Uhum. E o vídeo é de quê? Não é de doce? Não. É de doce. O vídeo é pequeno, não é? O vídeo é mais doce. Não é de doce. Não é de doce. Mas não fica aí. Fica bom o vídeo, tira a câmera. Fica bom o vídeo, tira a câmera. Pega. Pega. Eu não vou. Hum? Eu não vou. Vou olhar para dentro. Gostou? Qual é a avó que você gosta mais? Dessa aqui ou daquê que você comecei na semana passada? Gostou. Você gostou mais da outra? Mais dessa? Pode falar qual que você gosta mais, porque eu vou comprar mais do que você gostar, ué. Se você gostou mais da outra, a gente compra mais da outra. Da outra. Da outra? A outra é rapadura sem nada. Rapadura comum. Essa aqui é comendo índio. A da semana passada eu comprei enganada. Eu ia comprar pensando que era com mamão no meio. E na verdade não tinha mamão. Escova, vai ser quente. Ah, a rapadura tem que ser chato, morre aí e deixe pedacinho. Ovo. 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 Não, mestre, você joga o telefone no chão. Não joga. Ô, galera. Benício. Deu errado assim, meu filho. Ele colocou para gravar lá do outro lado, olha. A gente está só indo aí. Afasta um pouco mais. Aí. Afasta para afastar. Aí. Aí. Vamos fazer um concurso que dança melhor. Vai e dança os dois aí. Vai e dança. Vai e dança. Caben... putera, puera, puera типas. Ump... 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 Obrigado.